Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal hoje eu vou dar uma super dica que eu falei no blog na semana passada eu tive há uns anos atrás eu tive uma lojinha virtual e tive uma lojinha física, um bazar quem chega lá no blog por causa do Eco Fashion Bazar, acaba sempre deixando aquela perguntinha básica de onde eu comprava as coisas mais baratas, e quando eu mostrei nos stories, muita gente perguntou sobre a loja Kenny que foi a loja que eu falei na semana passada no blog eles estão no mercado desde 1995 fabricação própria, entrega em todo o Brasil, frete grátis eles só vendem atacado então assim, eles vendem pra pessoa física? Vendem mas você tem que comprar aquele mínimo de 300 reais e aí assim, você vai dizer, pô, mas caramba, eu vou comprar 300 reais em meia? Bem, se você gosta de economizar assim como eu mesmo que você não tenha um bazar não tenha um comércio, não tenha uma pequena loja você pode também fazer o seu cadastro eu acho que sai muito mais vantagem você comprar meia pra todo mundo pro ano todo, né? ou mais de um ano porque as meias duram pra caramba pra quem tem marido, filho fazendo esporte, escola a gente sabe o quanto que meia gasta e meia é aquela coisa que dentro de casa ela some, né? eu não sei o que que acontece eu até recebi um recado no Instagram e eu até respondi que assim, aqui em casa também eu não sei pra onde elas vão mas meia é aquele tipo de coisa que é eu não sei o que que acontece mas vira e mexe você só tem um pé da meia o outro some misteriosamente pois é, né? quem tem criança então, nossa senhora como que eles enfiam um pé de meia eu não sei onde mas enfiam, né? e é aquela coisa que a gente só vai encontrar quando a gente arrasta móvel troca armário de lugar, né? aí você encontra caramba, olha o par daquela meia que sumiu há tanto tempo atrás enfim meia é aquele tipo de coisa que a gente tá precisando o tempo todo por mais que a gente tenha e eu gosto de ter assim guardadinha porque assim, tem produto que é super vantajoso você comprar no atacado que é o caso de meia eu posso comprar pra mim pro meu marido pras crianças meia de todos os tipos, né? não só feminina, masculina e infantil mas assim tem meia esportiva tem meia soquete tem meia sapatilha tem meia social enfim eu vejo tudo que tá precisando né? e já posso comprar bem mais barato então assim é meia pra todo mundo né? algumas eu deixo até embrulhadinhas ó eu até tirei da gaveta meias eu sempre tenho meias de reserva, né? quem me conhece sabe que eu não vivo sem meia nem mesmo no verão por quê? porque no verão eu também hidrato os pés então eu uso meia no dia a dia de tênis, de chinelo se eu for na esquina tiver frio eu não saio sem meia muita gente até fala ah, mas você vai de chinelo vou, vou de chinelo se eu for na casa da minha mãe tiver frio eu vou de chinelo mas eu não vou tirar a minha meia então assim eu sempre me preocupo em colocar meia combinando isso desde nova né? eu sempre gostei de meias coloridas só que é meia dos meninos, né? essas meias eles usam pra qualquer lugar então assim eu sempre tenho dois, três pacotinhos guardados na gaveta essas aqui, ó também eu sempre tenho reserva no armário deles porque os meninos jogam basquete jogam futebol então eu sempre tenho meia reserva também pros dois dentro da gavetinha onde eu guardo as coisinhas de esporte mais do que básica são meias assim, ó essa daqui é do maridão ela é aquele tipo de meia que não é nem fininha que o Klaus não gosta muito né? é meia social é meia social mas não é tão fininha tá vendo? e não chega a ser uma meia assim felpuda então assim dá pra usar com sapato social eu adoro meia estampada eu adoro meia colorida eu adoro meia é diferente soquete três quartos sete oitavos meia calça a única meia que eu não uso é a meia sapatilha né? eu não gosto de meia sapatilha quem gosta é o Klaus é o único tipo de meia que assim não eu normalmente vou botar uma meia que apareça mesmo entendeu? aquela meia soquete tradicional de preferência com uma rendinha de preferência com um bichinho de preferência alguma coisinha ali eu sempre gostei de meia estampada no site da Ken eles tem assim cada uma que é mais fofa do que a outra né? e os modelos infantis já tem algum tempo né? quando eu era mais nova eu tinha muita dificuldade de comprar meia bonitinha por quê? porque depois que eu cheguei no 34 eu tinha meia que ia até 33 sabe? caramba poxa o meu pé cresceu um número e não tinha né? e hoje em dia eu não calço mais 34 hoje em dia eu calço 36 e graças a Deus hoje em dia o pé infantil ele vai até 36 né? então assim eu não passo mais por esse problema eu tenho mostrado aí no meu Instagram esses dias que tem feito muito frio aqui no Rio eu não consigo ficar sem meia né? eu uso o meia assim o dia inteiro uso o meia pra dormir uso o meia pra sair né? eu não vivo sem meia eu gosto de sentir o pé quentinho agora deixa eu mostrar pra vocês as minhas estampas ai gente porque elas são lindas olha aqui cupcake e coração olha unicórnio um arco-íris ai aqui é a carinha mesmo de um unicórnio eu vou botar na mão pra vocês verem ó olha ai ela no pé fica a coisa mais linda do mundo olha aqui ó a lateral dela é a carinha de um unicórnio tá vendo? ai gente ela é linda bem eu espero que vocês tenham gostado ai da dica ó super bacana de uma loja que eu já indico há muito tempo tem tudo a pronta entrega site é de confiança frete grátis você pode pagar no boleto ou no cartão e acabou a tua preocupação com meias abduzidas ok? não esquece de deixar o joinha ai no vídeo e se inscreve aqui no canal continua acompanhando ai todos os vídeos e todas as informações que eu falei aqui eu vou deixar aqui embaixo no box de informações tanto o link lá do blog como o link também da loja ok? um super beijo e até o próximo vídeo